Cães farejadores em ação. O grupamento de busca e resgate de pessoas desaparecidas ou fugitivas fez um treinamento em Ribeirão para cães, bombeiros e guardas civis de Minas Gerais, Rio de Janeiro e também de São Paulo. Os cães Horus, Cali e Sherlock saíram de longe para fazer o treinamento em Ribeirão. Cada um com seus parceiros, bombeiros do Rio de Janeiro e Minas Gerais e guardas civis de São Paulo. O GBR, Grupamento de Busca e Resgate de Pessoas Desaparecidas ou Fugitivas, escondeu um figurante no bairro Parque dos Servidores, zona leste da cidade, para os cachorros encontrarem o personagem pelo faro. O objetivo desse treinamento é primeiro encontrar uma pessoa desaparecida através do cheiro dela, de uma peça, pode ser um cigarro que a pessoa fumou e deixou a bituca, pode ser o travesseiro que ela dormiu. E neste treino em específico, o treino em cidade, ambiente urbano, que tem muitas distrações, tem outros cães, tem carro passando, bicicleta, outros cheiros, cheiro de outros cães, enfim, de outros animais. E a ideia é que o cachorro vá mantendo o foco sem se distrair com todas essas variedades que tem aí. Quando coloca o peitoral, como se fosse uma farda, ele já entende que é hora de trabalhar e entrar em ação. Mas antes disso, o mais importante, apresentar ao cão uma peça de roupa com o cheiro da pessoa procurada. E assim que acaba de sentir o odor, já sai à procura. E olha a determinação e rapidez do Horus atrás do personagem. Sem demora, vai farejando todo o caminho. Aquele cheiro que você apresentou para ele lá no início, no saquinho, ele vai ficar com aquele cheiro na memória. O que ele faz? Ele só vai para onde está o cheiro, a direção que o cheiro está mais concentrado. Então, por exemplo, o figurante foi para a direita, passou um carro para a esquerda, um exemplo, e levou o cheiro lá para a esquerda. Ele vai atrás desse cheiro, ele percebe que está diminuindo, ele para e retorna, entendeu? Vai para o lado direito que é onde vai estar o cheiro mais forte nosso, entendeu? Do figurante. O condutor tem que aprender a ler o cão e o cão tem que aprender a ir se focando cada vez mais no odor que ele está procurando. Então, o objetivo é ir ajudando o condutor a perceber, ele está distraído, ele está indo no odor, por exemplo, de uma cadela que passou aqui e estava no cio. Então, melhorando a leitura do condutor do cão dele e o cão cada vez mais se focando só no odor que ele está procurando, só daquela pessoa em específico. Essa raça, a Bloodhound, tem capacidade de cheiro muito superior às outras. Enquanto os cães, de maneira geral, têm entre 150 e 300 milhões de células olfativas, eles podem chegar até a um bilhão. São os melhores cães de faro do mundo. Você percebe que ele está cansado, mas ele não desiste de procurar, de querer trilhar atrás da pessoa. Você tem que dar um stop para você não causar nenhum estresse no cão, não causar nenhum mal-estar nele, né? Então, você... porque se você deixar ele vai até cair desmaiado, cair, passando mal. Então, você tem que ter acessibilidade, fazer essas stop, fazer essas pausas da água para ele, deixar ele relaxar para ele chegar, porque ele não vai parar. Teimoso, inteligente e um parceiro nas investigações. O chacal é de Ribeirão e também participou do treinamento. Muitos crimes têm sido desvendados com o apoio dessa raça em todo o país. É uma importância grande no estado do Rio de Janeiro, onde o nosso índice de busca em matas é muito grande. E como esse cão busca um odor específico daquela única pessoa, a gente consegue eliminar uma área extensa. E o cão foca somente no odor daquela pessoa. E o resultado está sendo muito bom para a gente do Rio de Janeiro. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.